Terra Pecuária, oferecimento Fazenda 3R, Use Touros 3R, Certeza de Bezerros de Qualidade, FV5 Produtora, Filmagem e Fotografia do seu plantel. Olá, seja bem-vindo a mais um Terra Pecuária, reunindo conteúdo de qualidade e muita informação para você que é apaixonado pelo mundo do agronegócio. Olha só o que vai rolar nesta edição. Nós vamos bater um papo com o Alcide Coelho Neto sobre sua paixão pelos cavalos árabes. Tem o grupo Nelore Jop e o seu criatório. Vamos até a Fazenda Nova Vitrine falar sobre a raça Caracu. Vai ter também Cindy do Spolio Ate, animais que são promessa para essa raça que só cresce no Brasil. E ainda seu Elinho Correia e seu plantel de Nelore Pintado. Viu só a variedade de raças que vamos conferir hoje? Então fique com a gente, o Terra Pecuária está no ar! Música E para começar o programa, vamos falar da raça Caracu. Nossa equipe foi até a Fazenda Nova Vitrine, referência no Brasil para o desenvolvimento da raça pura e no cruzamento industrial. Confira! Música Tons de amarelo se perdem em meio à imensidão verde, destacando habilidades de uma raça que chegou ao Brasil há mais de 400 anos. Esse é o bovino Caracu, da Fazenda Nova Vitrine, situada em Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul. Música Uma história que teve início com seu Leucádio da Silva, pecuarista que criava Nelore, mas há 26 anos se encantou com as aptidões do Caracu. Com 73 anos de idade, hoje a paixão ainda fica nítida, ao relembrar as conquistas de prêmios por todo o país ao lado do filho, que hoje é responsável por tocar o projeto. E para falar um pouco mais sobre esse rebanho de Caracu, que é o melhor do Brasil em avaliações genéticas, de acordo com o GenePlus. Em Brapa, quem está comigo é Valdeli Alcaraz, aqui da Fazenda Nova Vitrine. Valdeli, como que começou a história desse criatório, que acumula aí já há quase 26 anos de seleção? Olha, isso começou numa brincadeira, porque achava que eram uns animais bonitos e depois a gente foi descobrindo que ela tinha muito a contribuir com a pecuária. A gente começou a selecionar os animais ao longo de todos esses tempos, a gente foi entendendo na raça e aí a gente começou a seguir esses dois trídeos. Um no melhoramento da raça pura, que é o Caracu puro, e o outro fazendo o cruzamento, que é onde você poderia provar o que o Caracu produz na Vaca Nelore. Um dos reprodutores que deixou sua marca para o criatório é o período da vitrine, líder do sumário de avaliações, que é indicado para a raça pura e cruzamento industrial. Animais que chamam a atenção pela precocidade sexual a campo, habilidade materna e com formação de carcaça com mais cobertura de gordura. Resultado de critérios rigorosos adotados há mais de 16 anos com o apoio da ABC Caracu. O que a gente pode notar nesses anos todos é que o rebanho ficou com maior musculosidade, mais forte, mais musculoso, sem perder atributos de adaptação. Animais que são criados em pastagens de braquiária, no sol do trópico aqui. Por isso, nós temos certeza, quem utilizar Caracu está levando um produto bom, eficiente, produtivo, com um grande custo-benefício. O nosso trabalho é feito somente a pasto, com suplementação mineral. Então é uma coisa que, assim, não fique curioso, vem aqui. Nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los. É isso aí, parabéns! E agora, um show de Cindy. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho do Spolio AT com essa raça incrível. Olha só! Um gado parelho, de origem zebuína, cor avermelhada, alta fertilidade, e que se destaca por uma excelente produção de carne e leite. Algumas das qualidades desta raça originária do semiáridos paquistaneses, a raça Cindy. A gente viu no Cindy várias características que vão agregar nos cruzamentos de zebuínos. Tanto que estão fazendo animais meio-sangue, já tendo resultados expressivos. Animais que dão muito rendimento de carcaça, são animais de trópicos, de clima, onde a gente tem as propriedades. E o Brasil, no contexto geral, mantém muito o clima tropical. Então, eu acho que a raça Cindy veio para ficar. E parece que veio mesmo. Animais que te darem inveja. No primeiro ano de Expo Zebu, o gado Cindy do Spolio AT conquistou nada mais, nada menos do que sete campeonatos. Fazendo esses campeonatos, como você disse, foram sete campeonatos. Animais jovens, mas fizemos a campeã bezerra, reservada bezerra, reservada novilha menor, campeã novilha maior, campeão júnior menor e reservada progene e matriz modelo. Quer dizer, foi muito completo. A gente participou com animais de qualidade. Acho que foi um trabalho muito focado em melhoramento. Destaque para a campeã matriz modelo na Expo Zebu 2016. Boina FIV AJCF. Já no quesito garrote, campeão júnior menor, Canto OT, filho do Jimmy AJCF, Ivanusa da Estiva. Fato. A raça Cindy está num momento muito bom, com pessoas de influência e credibilidade apostando nesse mercado. E, Angelo, eu gostaria que você falasse de outros nomes, além do seu e da sua família, que estão apostando nesse mercado da raça Cindy. Isso é fruto do trabalho de grandes criadores. Eu posso citar aí o Adalde como uma referência na raça Cindy, com 80 anos de criação. E vendo parceiros que a gente gosta muito, que a gente sabe que tem competência, como o senhor Zé da Camparina, o deputado Cícero, o Lauro lá de Cuiabá, que é um criador novo, mas também que está acreditando, é um grande vernista. E a gente tem vários, o Duda Biage, que é um apaixonado por Zebu, criador de Nelore, entrando no Cindy, e vários outros amigos. E a produção não para por aí. A aposta também está em garrotes e novilhas de sangue Cindy com Nelore. Toda uma trajetória iniciada em 1957. Zebuzeiro nato, Orestes prata, Tibéria e Júnior, passou grande parte da sua vida aqui nessa fazenda, a São João. A famosa marca OT, onde ele iniciou a sua criação de Nelore. Estava no sangue, realmente, a paixão pelo Zebu, e a trajetória dele vem começando aí, com a influência do tio Pilates, que é o irmão do pai dele. Era um grande conhecedor de Zebu. E aí tiveram os importadores também, que vêm da família, tio Rubico, a mulher dele, a irmã da minha avó. Então, a família de Zebuzeiros, e ele um apaixonado, e o vô, como médico, deu a oportunidade para que ele começasse a criação. E isso aí começou a história da marca OT, fazendo grandes campeões nas exposições nacionais. Então, eu dando essa sequência junto com a minha família, é uma história que passou para a gente, geneticamente a gente tem isso. E é um grande prazer poder estar contribuindo com a pecuária nacional. Bacana, hein? Ótimo trabalho. Muito obrigada pela receptividade. Vamos para os comerciais e voltamos já já. Fique com a gente. Um modelo de trabalho que é reconhecido e premiado nacionalmente. A Fazenda 3R de Rubens Catenassi é destaque quando falamos de alta atividade pecuária. O foco da propriedade é produzir touros de excelência e funcionalidade. Reprodutores rústicos e precoces de grande consistência genética, que podem ser encontrados à venda durante todo o ano. Fazenda 3R. Use touros 3R. Certeza de bezerros de qualidade. A Fazenda 3R. Certeza de bezerros de qualidade. Música 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 Olá produtores do Brasil, estamos aqui no centro-oeste, no meio do Gado Brangos e eu aproveito para convidá-los para a nossa grande exposição em Campo Grande, a Brangos Forte, dia 5, 6 e 7 de abril, onde teremos dias de campo, palestras, assembleia, julgamento de rústicos e leilão. Participe conosco desse evento que decidirá o futuro da carne de qualidade no Brasil. Música 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 Vamos desmistificar, vamos desmistificar os modelos de integração e os investimentos necessários. Vamos apresentar as vantagens econômicas e os benefícios ao meio ambiente. Música Música Acessar, 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 acessar tecnologias de vários países e interagir com universidades. Música 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 TV Expo, edição 2018. Voltei! Vai ter Melori pintado aqui na telinha. Seu Elim Correia nos conta a sua trajetória e experiência com a variedade de pelagem. Olha só! Quem chega na fazenda Santa Maria do Ape, em Bela Vista, percebe o fascínio pela raça Melori pintado. Fotos, quadros, objetos decorativos e até um casaco feito sob encomenda, traduzem a dedicação de um desbravador que há 42 anos decidiu pintar seu gado de vermelho. Uma história regada, a garra, que é assinada pela sigla HCA. Ele é pioneiro, apaixonado e referência no Brasil quando a gente fala de Nelori, variedade de pelagem. Seu Elim Correia de Assunção, o senhor disseminou por aí muitas linhagens dos animais pintados de vermelho. Uma trajetória de mais de 40 anos, de muitas experiências aqui na fazenda, né seu Elim? É, faz tempo que a gente vem batalhando, né, por esse trabalho. Isso é o que eles falam, como é que você consegue isso? Foi uma persistência muito grande. Persistência e entre aspas, temosia, para você conseguir chegar onde eu cheguei. A hora que você melhora a qualidade, cabe a pelagem. A hora que você melhora a pelagem, diminui a qualidade. O senhor estava comentando comigo que para saber se um reprodutor, ele é realmente bom, né, para passar essa pigmentação e a boa qualidade genética, são seis anos, né seu Elim? Isso é o difícil que se torna normal para mim. É um ano para nascer, um ano para desmamar, mais dois para você pôr ele no gado, quatro. Mais um para nascer o bezerro dele, cinco. Mais um para desmamar, para ir ver se realmente desmamou com a pelagem boa, né. E o povo fala, eu quero pintado, eu quero as bezerras pintadas, eu quero um boi pintado. Esse dia um cara me ligou, eu falei, me arruma um boi pintado, só dá pintado. Eu falei, faz 40 anos que eu estou atrás desse boi. Aí eu procuro um boi vermelho fechado para voltar a pelagem. Aí você vai vender um boi vermelho no leilão, fechado, quase ninguém dá valor. E o vermelho fechado é a base para fazer a beleza do Nelore pintado. A pigmentação forte é padrão, sejam nos tons vermelhos, quase roxos ou no café. Mas claro que a beleza é coautora de uma genética consistente. Resultado de quem aprendeu a acasalar as linhagens com estratégia. Para você chegar nesse ponto, você precisa ir num Nelore padrão, manchado. A gente fala, abargado, malhado. E que transmite isso, né. É um boi que me ajudou muito aqui. Foi o Tajú de Garça, né. O Acauã, eu tenho uns filhos do Rancho também. O Rancho também deu malhado. Mais malhado com vaca que vai eludir gin ou cavadinho. A rusticidade é evidente, pois todo gado é criado a pasto. Diferencial que ajuda a identificar os melhores animais. Parabéns, seu Elinho Correia. E agora vamos conferir o trabalho do grupo Nelore Jop, sua genética indiana. Roda o VT. O gado indiano trouxe ao Brasil a oportunidade de se tornar o maior exportador de proteína vermelha do mundo. Uma genética que ficou famosa. Afinal, lá, os animais são submetidos a uma cultura de criação voltada a religião, esporte e produção de leite. São sagrados, evoluídos e para o nosso país uma promessa de expansão na pecuária. A importação de 1962 foi um marco para a pecuária nacional. Isso todo mundo sabe. Mas em 2004, o grupo Jop e alguns dos criadores que fazem parte, que são membros, tiveram a iniciativa de ir até a Índia na busca do refrescamento de sangue. É isso, né, Ângelo? O que vocês conseguiram trazer para o Brasil nessa nova importação que é a proposta do grupo Jop? Realmente foi uma ideia de três criadores tradicionais. O doutor Pedro, o José Carlos e o meu pai. E adotaram a gente como olheiros para ir para a Índia nessa época. Então, eu fui escolhido para isso juntamente com o Messias, que trabalha para a VR há muitos anos. E fomos para a Índia com o intuito de escolher indivíduos para esse projeto. Teria que ter no mínimo de 10 a 20 vacas para que o projeto tivesse iniciação. A gente foi mais escuras, porque a gente não sabia que poderia ver lá. Eu nunca tinha ido para a Índia, mas conheço toda a história. Meu pai vivenciou isso com o Torres, com o Rubico. Tivemos dificuldades de escolha de indivíduos, porque a região que nós andamos estava um pouco mais difícil. Mas encontramos um corretor fantástico, se chama Red. Ele é de família tradicional, de corredores, puxadores de pedra. E é ali onde nós encontramos os indivíduos que nos surpreendeu muito. Vacas estruturadas, super leiteiras, entendeu? Com estrutura, com uma parte de precocidade interessantíssima, que a gente imaginou. Poxa, essas vacas têm um nível do gado do Brasil. Os animais que nos impressionam. E outra coisa, fertilidade, rusticidade, coisas que a gente precisava buscar, né? Porque a procura extensiva necessita disso, entendeu? E era uma seleção natural. A gente via lá os indivíduos puxando pedra, os touros equilibrados, entendeu? Muito fortes, com aprumos perfeitos, porque a pedra pesa três toneladas, dois touros puxando em contínuos, entendeu? Uma coisa que exige muito do animal. O projeto Nelore Jop tem se comprometido ao sonho de levar a raça para outros patamares, com a nova importação, que traz ao mercado a alternativa do refrescamento de sangue. Esse refrescamento de sangue seria um dos caminhos para diminuir a endogamia, que hoje nós sabemos que é um fator que existe no rebanho brasileiro, que o rebanho brasileiro, desde 1962 até hoje, 170 milhões de animais azeboados, nelorados, os ebus, estão calcados, alicerçados em seis a oito linhagens. Então, com essa nova opção de linhagens buscada agora com esse novo trabalho, a gente vai ter uma diversidade genética, que não vai só contribuir com a primeira geração. Nós estamos trabalhando por um programa para contribuir com as gerações seguintes. Os resultados dos primeiros nascidos em 2010 já comprovam que é possível ir mais longe no aprimoramento genético, estimulando o rebanho por meio de programas da NCP e do PMGZ. É possível encontrar reprodutores superiores em coleta de sêmen começando entre 15 e 17 meses. A gente seleciona os indivíduos melhores de fenótipo, de desempenho, de conformação e coleta sêmen. Esses animais, todos esses animais que nós levamos para a central, produziram sêmen muito cedo e com muito boa qualidade. Nós estamos tendo bastantes índices nas fazendas que a gente está trabalhando, dos criadores que usaram, o índice de preencheis, a qualidade do sêmen é muito boa. Então, nós estamos tendo vários índices de preencheis acima, hoje, da expectativa nossa, que são índices muito férteis, muito seguros de usar, tanto na insinação como na IATF e para fazer fibra também. Nós estamos com resultados muito fortes. Então, nós já estamos vendo vacas paridas, com excelente habilidade materna, bezerros que nascem pequenos e desmamam pesados, e animais produzindo sêmen de muito boa qualidade e com progênios já nascidas, que está agradando muito com a qualidade dos produtos. Nós estamos trabalhando com todos os pesares, circunferência, medidas, mensurações, avaliações de carcassos de ultrassonografia, que é feita pela Aval. Então, todas as informações, mensurações, medidas estão sendo feitas, mas com o passar do tempo, que nós vamos poder ter valores numéricos, índices, para poder apresentar. E com o touro já apresentando produtos em programas de melhoramento, com bastante desempenho e peso a desmama, que é o que nós temos hoje de informação. 10 parabéns aos criadores que fazem parte desse grupo seleto. Garantia de qualidade sempre. E, para finalizar, vamos acompanhar um bate-papo com o seu laucídio coelho neto, falando um pouco sobre sua paixão, os cavalos árabes. O arco de engenho, como toda fazenda, com vocação de pecuária no Mato Grosso do Sul, tem que ter cavalo. E nós usávamos, no tempo isso do meu avô, do meu pai, nós usávamos cavalos meio-sangue árabe, porque o exército tinha uma criação de cavalo árabe em Campo Grande, era na Fazenda Remonta, que hoje é Embrapa, em que eles davam coberturas. Então nós usávamos essas coberturas para fazer os meios-sangues. E, quando a criação da Embrapa, o exército botou a tropa árabe de Campo Grande à venda. Aí nós compramos os primeiros, os primeiros cavalo árabe, puro sangue. Eu acho que mudou muito a criação de cavalo no Brasil. E quando eu falo que mudou muito, eu estou falando de todos os cavalos, independente de raça. Porque há 40 anos atrás, o Brasil praticamente não tinha genética, valia tudo. E, nos tempos recentes, o Brasil importou animais de todos os países importantes de criação e passou a ter uma criação de destaque a nível mundial. Nós podemos dizer, você vai hoje na Alemanha, por exemplo, que é um país que se destaca na criação de árabe, você vai lá, tem animais de origem do Brasil. Você vai na Inglaterra, a mesma coisa nos Estados Unidos. O Aras Engenho mesmo já conseguiu exportar cavalos para a Inglaterra, cavalos para a Itália. Já exportamos cavalos para Dubai. Então, isso mostra que nós estamos em condições de competição com os outros países que criam já há mais tempo que nós. A cruz é muito utilizada para fazer cavalos de trabalho. E o que eu posso dizer é que você botar um granhão árabe numa eguada comum, com certeza você vai aumentar significativamente a beleza da tropa, a inteligência da tropa e a rusticidade, que são talvez as três principais características do cavalo árabe. O árabe realmente é um cavalo muito participativo. quando você está montado num cavalo árabe, a inteligência, a altivez, a participação dele no trabalho conquista a gente. E acho que, pelo menos a mim, foi isso que conquistou. Eu me apaixonei pelo cavalo árabe trabalhando com ele no campo. Tradição, porte e a prumo. Isso sim é beleza racial. E chegou a hora de dar tchau. Muito obrigada pela audiência e companhia. Até a próxima edição do Terra Pecuária. Até. Terra Pecuária. Oferecimento Fazenda 3R. Use touros 3R. Certeza de bezerros de qualidade. FV5 Produtora. Filmagem e fotografia do seu plantel.